Será que vale a pena pegar as ofertas semanais de expansão aqui do Rei Day, como as de silo, celeiro e até mesmo lá da cidade? Fica comigo até o final desse vídeo pra vocês saberem. Como eu tô entrando na minha fazenda hoje, de lei, eu sempre venho aqui e faço minhas coisas básicas junto com vocês, vocês já estão acostumados com isso. E temos aqui uma entrega de barco que tá pra chegar, né, logo logo chega aí. E tem coisa bem simples dessa vez pra poder fazer, né, como cana de açúcar, que eu tenho que plantar mais aqui. Mas tá lotado meu silo. E também pegar mais um pouco dessa árvore específica aqui, como eu esqueci o nome? Que é cerejeira, se eu não me engano. Mas a minha acabou de dar problema aqui, acabou de acabar, infelizmente. Então tem que vir aqui e plantar um pouquinho mais. Pronto, todas estão plantadas novamente. Voltando aqui, precisamos de peixe também. Só que tudo tá lotado aqui, sabe? Então vamos ver se eu consigo pegar algumas das redes que tem aqui já prontas. Pronto, consegui pegar essa aqui. Já vou colocar outra rede no lugar, mas eu não sei se vale a pena colocar uma rede em si ou pescar. Eu acho que pescar é muito mais fácil. Porque, ó, se for fazer uma conta aqui, eu já acabei de pescar, demora duas horas pra poder pescar novamente. Então vamos pegar esse aqui e tentar fazer um teste, colocar a rede. Quanto tempo demora pra rede finalizar? 20 horas. É muito mais tempo do que terminar lá o barco. Eu sei, eu vou pegar três peixes ali em si. Mas se parar pra fazer uma conta aqui com seis horas, pescando normalzinho, eu também consigo pegar três peixes. Então é mais vantajoso eu utilizar aqui as iscas e poder pegar os peixes mais rápido. E é bom que esses peixes, apesar de tá meio bravo, esse daqui tá mais bravo, o outro não tava tão acelerado assim não, mano. Esse daqui tomou Red Bull, só pode. Ó lá, pronto. Foi isso. Eu acho que a quantidade de peixe que eu tenho já vai ser o suficiente. Mas esse peixe aqui tá diferenciado, hein, mano. O círculo dele é bem pequenininho, mano. Mas vai dar, vai dar. Tá de boa. Mais um peixe coletado. Ó, já foi. Esse aqui, pronto. Mais um pra conta também. Só voltar pra casa. Agora eu nem olhei se eu consegui alguma conquista ali pra pegar uns diamantes. Mas depois eu vejo isso aí. Eu acho que a quantidade de peixe que eu tenho aqui já é o suficiente, né? No caso filé de peixe deve ser o suficiente pra fazer a entrega do barco. Essas cerejeiras aqui eu acho que eu vou precisar comprar. Talvez eu vou colocar pra pedir ajuda, bem provável. E as canas de açúcar eu vou plantar. Mas nesse caso aqui eu já vou fazer ração pras galinhas. Eu vou deixar pronto aqui. E também pras vaquinhas normalmente. Porque é os que mais gastam aqui. Eu sempre tô fazendo coisa com esses dois itens. E agora eu posso pegar aqui e coletar tudo. Na verdade eu não consigo coletar tudo, infelizmente. Mas vamos plantar tudo que for possível aqui de cana de açúcar logo. Pra poder quando chegar a entrega ali eu conseguir fazer ela de boa sem muito problema. Vamos coletar e replantar tudo aqui em cana de açúcar. Cana de açúcar demora 30 minutinhos, então é bem tranquilo. Eu posso pegar isso aqui na estante e já replantar de novo. Eu acho que a quantidade que vai pedir aqui não deve ser tão grande assim. Tem algumas coisas que eu posso fazer aqui nos pedidos de caminhão já. Isso aqui tá bem fácil. Eu já tinha deixado fazendo aí um tempo atrás. Então eu vou coletar aqui. Olha que beleza, mano. Já posso fazer duas entregas logo de cara. Aqui eu acabei de fazer e atualizou. Apareceu outra que eu faço também, né? Que eu consigo fazer normalmente. Isso é bom. E temos aqui outras que eu não consigo fazer exatamente ainda. Como essa daqui de mel mesmo, eu não consigo fazer. Cadê? Preciso de três, mas tá tudo lotado aqui. Vamos alimentar os cavalos primeiro, pelo menos. Não tem leite pra alimentar os gatinhos. E tem só um filézinho de pico aqui, mano. A situação tá precária. Ah, eu já vou enviar logo isso aqui pra liberar um espaço ali também. Isso é bom. Eu tô com 19 filé de peixe. Eu acho que vai ser o suficiente pra poder fazer a entrega lá. Caraca, o que é que tem tanto ocupando espaço aqui, mano? Eu não tô entendendo isso não, velho. Porque eu não consigo fazer nada aqui praticamente, sabe? Pronto, ó. Fiz essa entrega aqui, eu acho que eu já vou conseguir coletar umas coisas a mais. Vamos ver aqui. Vamos pegar essa parte do mel, né? Vamos coletar isso aqui. Que eu já coloco pra fazer essa cera de abelha. Que é uma das missões que eu tenho aqui pra entregar no caminhão. Temos mais missão de sorvete. Mas eu preciso de leite pra isso. Então vamos ver se eu consigo pegar aqui. Consegui pegar um pouquinho. Milagre, mano. Que milagre. Já vou aproveitar, colocar pra fazer dois sorvetes. Pegar mais um pouco aqui pra liberar espaço também, né? Que eu vou gastar um pouco de ração. Isso é bom. A mulher que é cerejeira, mas eu não vou entregar ela nem ferrando. Eu vou precisar disso, mano. Pra que eu vou vender pra ela baratinho? Não vale. Tem uma missão aqui que tá pedindo vela de morango. Mas eu não tenho essa máquina que faz isso ainda. Infelizmente, tenho que comprar umas máquinas novas pra minha fazenda. Tá precisando. E logo depois que eu coleto, né? O leite de todas as vacas, eu não consigo, infelizmente, enviar esse aqui. Faltou um, mano. Não vale. Isso aí é muita tristeza, cara. Esse aqui eu preciso de dois desse item aqui, que no caso é perneira de lã. Eu acho que eu consigo fazer aqui, se eu pegar tudo isso. Eu preciso de lã pra isso. Então deixa eu pegar aqui um pouquinho, que eu consigo pegar também. Essa é a vantagem de deixar os animais aqui sempre num ponto de poder coletar. Porque quando você precisa de um item na hora, você já tem. Eu já vou colocar pra fazer dois aqui. Esse aqui eu vou colocar pra poder fazer mais desse tecido, que é uma parada que sempre tá utilizando. Aqui eu preciso produzir uma pizza apimentada. Eu acho que dá pra fazer de boa. Tem espaço aqui. Pronto, vou até fazer logo três, mano. Eu gosto de fazer um pouco mais, normalmente. Quando eu tenho mais item, eu faço um pouco mais pra já deixar em estoque. Caso apareça alguma missão que peça o mesmo item, eu já tenho. Aqui eu vou conseguir até fazer um desses biscoitos também. Tem outra missão aqui, ó. Vou precisar desses biscoitos. E vou precisar fazer o suéter. Mas eu não tenho lã e também não tenho espaço aqui. E outra coisa que eu também não fiz ainda foi comprar o PS rural aqui. Eu tenho que comprar ele o mais rápido possível, né. Já tem 25 dias. E o ideal é você comprar ele assim que lança. Já até apareceu aqui. É R$27,90. Então logo logo vai ser um vídeo aqui no canal, onde eu vou comprar o PS aqui junto com vocês. E nós vamos aproveitar as vantagens que ele dá, mano. Que as que mais me interessa, de fato, é os espaços extra. Os slots. A vantagem de giro na roleta, o que é bem interessante. E algumas ajudas a mais que eu posso fazer caso eu necessite. Então isso é bom pra completar algumas missões muito rápido. Na cidade eu tenho algumas missões aqui. Como fazer um bolo de batata também. Eu preciso. Tenho mais algumas pizzas pra poder fazer. Mas como eu já ocupei todo o espaço lá, eu não consigo. Tem biscoito pra poder entregar também. E tem a geleia de amora. Na questão de geleia de amora, eu consigo fazer. Eu acho. Consigo. Eu já vou fazer logo mais aqui. Já fiz logo três pra deixar duas em estoque. E eu vou tentar fazer o bolinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Bolinho de batata. Consigo fazer. Já vou fazer logo dois também. Eu não consigo. Calma. Não tem comida de galinha, infelizmente, né? Não tem a raçãozinha aqui pra elas. Mas tem algumas que já estão prontas. Assim que terminar, eu consigo pegar aqui e alimentar elas ali. Mas com o que eu peguei já foi o suficiente pra fazer. Mais dois bolinhos. Eu já vou deixar o restante em estoque também. Mas em geral é isso. Eu acho que eu já fiz tudo que eu tenho pra fazer na minha fazenda, mano. Eu tô precisando expandir ela mais, né? Pra poder organizar. Feio, mano. Mas em geral, ó. Eu tô precisando aqui de alguns itens pra poder expandir o celeiro. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Porque talvez vocês estejam pensando, né? Na hipótese de comprar os itens pra poder expandir esses dois aqui. Ou até mesmo alguma coisa lá na cidade. Utilizando os seus queridos diamantes nessa oferta semanal aqui, né? Que no caso tem a oferta aqui, se não me engano. Esse aqui é pro selo, pro celeiro. E essa outra aqui é pra cidade. Tem um pouco de moeda. Tipo seis mil moedas, dez mil moedas ali e tal. Mas se você parar pra olhar isso aqui, mano. São noventa e oito diamantes, cara. É coisa pra caraca pra você gastar em um item que você consegue muito fácil. Porque, ah, falta três de cada um. Mano, dá pra esperar, tá ligado? Dá pra esperar e conseguir pegar esses três aqui. Fazendo as dicas que eu passe nesse vídeo que tá aparecendo aí no card pra vocês. Eu também vou deixar na tela final. Então, na minha opinião, não é muito vantajoso. Porque mesmo que você tente pegar outro aqui, sei lá. Esse daqui é 180 diamante, mano. 180 diamante é equivalente a um peixe rural. Na verdade, é mais do que um peixe rural, mano. E um peixe rural vai te dar muito mais vantagem. Ah, você pode ter os diamantes aí e tudo mais e querer gastar. Mas, mano, tem a questão de expansão que é muito mais vantajoso também. E eu não tô falando expansão do Silvio Celeiro ou lá da cidade. E sim expansão das suas máquinas mesmo. Tipo, que você vir e expandir slots. Que vai acelerar muito a evolução da sua fazenda. Porque você vai deixar muito mais coisa produzindo ali em fila. Isso aqui é muito interessante. Por isso que, na minha opinião, não vale a pena você vir aqui e comprar esses itens gastando tanto diamante assim. É mais vantajoso você deixar ele guardado e utilizar em outras coisas que são mais importantes. E até mesmo você pode vir aqui e contratar esses carinha aqui que vai facilitar demais a sua evolução na fazenda. Ou até mesmo o tal do molequinho aqui pra poder fazer algumas compras pra vocês, né. Já que você pode selecionar o item que você quer que ele procure. E isso facilita demais até mesmo a completar algumas missões caso você queira. Então é muito mais vantajoso, na minha opinião, gastar diamante nesses locais e não aqui nas ofertas semanais. Oferta semanal pra mim, essa daqui em específico de expansão, não veio interessante. Caso venha alguma promoção pra você comprar diamante, aí já é outra história e já podemos repensar no caso. Porque você consegue ter um desconto. Lembrando que também vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado de um site que eu utilizo pra fazer minhas recargas aqui no Rayday e em outros jogos. E lá você consegue comprar com cashback. Fora que você consegue comprar o valor que você quiser do gift card, né. De 15 até 300 reais você consegue escolher valores quebrados. Como nesse caso aqui, 28 reais, 55, 110, até mesmo 225. Então isso facilita pra você conseguir pegar valores ali exatos e não deixar dinheiro parado lá na sua conta da Google Play sem necessidade. Então vou deixar o link aí pra vocês poderem dar uma olhada no site. Muito prático, seguro. Eu utilizo há bastante tempo aqui já no canal. Mas projeito e nós te vemos em um próximo vídeo. Fui!